O presidente Michel Temer usou as redes sociais para se defender dessa segunda denúncia que vai ser analisada pela Câmara e passou o dia em articulações para tentar barrar a acusação. O presidente Michel Temer decidiu que o momento é de reforçar os contatos junto aos aliados na tentativa de barrar a segunda denúncia. Aos ministros e assessores mais próximos, lamentou o afastamento do amigo, conselheiro e advogado Antônio Maris, que alegou conflito de interesses por ter defendido o ex-doleiro Lúcio Funaro até junho do ano passado. Maris deve ser substituído pelo advogado Eduardo Carnelos. A troca divulgada hoje já havia sido decidida na última semana, quando o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, confirmou a apresentação da segunda denúncia com base na delação do ex-doleiro Lúcio Funaro. Apontado como operador financeiro do PMDB, Funaro acusa o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco de envolvimento no esquema de desvio de recursos públicos e recebimento de propina. No vídeo gravado hoje, Michel Temer rebateu as acusações. Só regime de exceção aceitaram acusações sem provas, movidos por preconceito, ódio, rancor ou interesses escusos. Lamento dizer que, hoje, o Brasil pode estar trilhando esse caminho. A única vacina contra essa marcha de insensatez é a verdade. O presidente mais uma vez criticou os delatores e a atuação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Denunciei a manipulação de mercado que lhes deu ganho de milhões. Critiquei o perdão amplo que obtiveram. Cobrei ainda o inexplicável envolvimento de integrantes do gabinete, do ex-procurador-geral da República, que depois, certamente, foram ganhar dinheiro das empresas, dos delatores. As mesmas mãos que tentaram tirar o país dos trilhos, da recuperação e do crescimento, voltam à carga. Temer encerrou a gravação se dizendo convicto de que a Câmara deve barrar a segunda denúncia apresentada por Janot. Tenho convicção de que os parlamentares submeterão essa última denúncia aos critérios técnicos e legais e à verdade dos fatos. O ex-procurador Marcelo Miller, citado indiretamente pelo presidente, não vai se manifestar, assim como a Procuradoria-Geral da República. Não conseguimos contato com a defesa dos delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi e do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.